Conflitos estão acontecendo em todos os lugares do planeta, de muitas formas. Entre dois países está acontecendo, entre duas comunidades está acontecendo, dentro da família está acontecendo, dentro de você está acontecendo. Sim? Mas é apenas porque existe conflito dentro de você que há possibilidade de conflito fora de você, não é? Porque há violência dentro de você, há violência possível no mundo. Se não houvesse violência em você, a violência seria possível no mundo? Não. Então, só temos de olhar para o conflito interno. Se resolvermos isso, o conflito externo lentamente se resolverá. Isso levará algum tempo, porque colocamos um certo impulso nisso. Mas ele irá se resolver, não é? Se todos nós nos tornarmos seres humanos verdadeiramente pacíficos, nenhum conflito dentro de nós, Mumbai seria pacífica? Temos de lançar separadamente uma campanha para Mumbai pacífica? Não. Se as pessoas fossem pacíficas, a sociedade seria pacífica, não é? Então, qual é o conflito? O conflito é apenas isso. Você se identificou com coisas que você não é. Você está identificado com muitas coisas que você não é. Agora, digamos que esse recipiente lhe pertence. Você não o segura apenas como um recipiente. Digamos que esse recipiente vem do seu Tata Ataravu. Agora, isso não é apenas um recipiente. Sim. Você está identificado com ele. Se eu pegar esse recipiente e desaparecer, você está disposto a morrer para pegar esse recipiente. Não é assim? Por que você está tão identificado com esse recipiente agora? Se eu quebrar esse recipiente, seu coração vai partir. Apenas veja com quantas coisas você tem feito isso. Das roupas que você veste, até as pessoas que vivem com você, a casa em que você mora, as coisas que você tem e possui. Tudo se tornou você, não é? Sim. Então, o que é você não está aqui. O que é você está espalhado por todo lugar. Quando você está espalhado por todo lugar, naturalmente, para onde quer que você se mova, ficará emaranhado em algum lugar. Sim. Quando o que é você está tão espalhado, onde quer que você vá, a cada porta você ficará preso. Isso é o que está acontecendo. É por isso que há constante atrito e conflito. Porque você está identificado com tantas coisas que você não é. Quando digo que você está identificado com coisas que você não é, isso também inclui sua mente. Isso também inclui seu corpo. Seus pensamentos não são seus, por favor, veja. Suas emoções não são suas, por favor, veja. Todas essas coisas você pegou de fora e se identificou. Não é? Sim. O seu corpo não é seu. É algo que você pegou de fora. Se você se senta aqui e não está identificado com nada, você é simplesmente você mesmo. Você não está se identificando com nada. Ou não está entrando em uma situação de fingimento de ser algo que você não é. Um homem foi ao psiquiatra. Ele foi e disse, Doutor, o tempo todo eu acho que sou tinta fresca. Eu tenho medo de tocar em alguém, eu não quero que ninguém me toque, porque eu acho que sou tinta fresca. Então, o médico disse, isso não é um problema, eu vou tratá-lo. Seis meses, o médico lhe deu um tratamento muito caro. Então, lentamente, o paciente se sentiu melhor. E então, ele um dia chegou e disse, Doutor, estou me sentindo bem. Não me sinto mais daquele jeito. Muito obrigado. Ele pagou a sua conta e quis apertar a sua mão. O médico disse, Eu não quero ter tinta fresca em minhas mãos. Uma vez identificado com as coisas que você não é, você é alucinatório por natureza, não é? E todo o conflito está vindo simplesmente porque você não está em contato com a realidade. Você é alucinatório. Seus pensamentos, suas emoções, são todos provenientes de certas identificações, não é? Se você puder se sentar aqui, esse Shambhavi fará por você. Se você se sentar aqui, você verá, seu corpo está aqui, sua mente parece estar em algum lugar lá fora, e você está em outro lugar. Isso significa que você se desidentificou com tudo. Você apenas está lá. Uma vez que você não está identificado com o corpo, uma vez que você não está identificado com a mente, pode haver conflito? Se você conheceu algum tipo de sofrimento em sua vida, o sofrimento ou entrou em você através de seu corpo ou através de sua mente, não é? Você conhece algum outro tipo de sofrimento? Uma vez que há uma distância entre você e o seu corpo, uma vez que há uma distância entre você e sua mente, este é o fim do sofrimento. Este ser não pode sofrer mais. A questão de conflito não surge. A questão de지rucia é um livro de você, e o afeta e um livro de você foi um livro de ''Era Priaemente'' e que é um livro, e ele não vai ter que ver. Obrigado.